Pra falar que a brava é mole, aí eu quero ver tu provar Esse som de frente do Youtube, comandando a putaria de ponta a ponta Eu sei que cê queria, né? Me trombar no pião de a pé Moeado e cheio de passagem, mas não embarquei nessa viagem Não, não, mas não embarquei nessa viagem Não quero falar pros meus irmãos, pra tomar cuidado Seja roubado, quer nos alienar, desliga a televisão Olha o mundão, tá tudo mudado, nunca estiveram no nosso lugar Independentemente de qualquer quebrada que você morar Os peitos prevalecem, eles querem te pender no droga Pra depois eles me te matar, não vai ver o que acontece Por isso que é uma protota com os menorzinhos do lado de cá Vira incentivo pros moleque, saiu do crime e ficou mec Só grausão de F, e ae E meu parceiro que foi sem se despedir É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que nos engolir, o saudade dói Aê, mano mamute eu sempre lembrarei de ti É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que me engolir, o saudade dói O saudade dói Aê, é um a zero pro DJ Churro porra, respeito Sei que cê queria nem me trombar no pião de a pé Moeado e cheio de passagem Mas não embarquei nessa viagem Não, não, mas não embarquei nessa viagem Quero falar pros meus irmãos A tomar cuidado Seja roubado, quer nos alienar Desliga a televisão Olha o mundão Tá tudo mudado Nunca estiveram no nosso lugar Independentemente de qualquer que nada que você morar O respeito prevalece Eles querem te vendendo droga pra depois eles me te matar Não vai ver o que acontece Por isso que é uma frota quando os menorzinhos do lado de cá Vira incentivo pros moleque Saiu do crime e ficou mec Só um grausão de F E aê, e meu parceiro que foi sem se despedir É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que nos engolir O saudade dói E aê, mano mamute eu sempre liberei de ti É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que me engolir Saudade dói, o saudade dói Saudade dói, o saudade dói 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 Por isso que é uma frota quando os menorzinhos do lado de cá Vira incentivo pros moleque Saiu do crime e ficou mec Só um grausão de F Fui